oi 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 do município de lupianópolis paraná tô cozinhando aqui vou fazer um pequeno vídeo aqui pra vocês tá bom acabei de passar um cafezinho fiz cueca virada tá com o pessoal aqui da hospital tomar o funcionário do hospital que são técnicos né enfermeiros e médicos tá bom e nós também né pessoal e a serviços gerais também vão comer dessas cuecas vão tomar um cafezinho fresquinho que eu acabei de passar tá é isso aí vou gravar um pouquinho aqui pra vocês da cozinha pra vocês verem que é bem organizado tá bom então vamos lá vou virar a câmara aqui tá bom oi pessoal tô aqui sentado um pouquinho já gravei pra vocês um pouquinho aqui da cozinha tá não vou gravar mais coisa pessoal porque eu não sei se pode mas eu vou pedir autorização um chefe que eu sou muita amiga dele se puder a gente vai gravar e mostrar algumas coisas que pode mostrar pra vocês aqui tá bom é eu esqueci de voltei pra falar pra vocês ao que eu estou de touca e às vezes vocês podem achar estranho isso aqui ó isso aqui pessoal é a nossa máscara tal ó é a máscara tá trabalhando com máscara e quando eu não tô quando eu tô aqui dentro da cozinha eu puxo ela assim ó deixa ela assim e quando eu vou lá pra fora eu pego e puxo ela tá certinha tá aí eu pego e puxo e tampo aqui pra mim lá pra fora se for pra levar uma refeição pra algum paciente mas agora aqui no nosso hospital tá tranquilo tá não tem paciente nenhum internado tá bom graças ao nosso deus vem consulta mas vai embora não fique internado tá bom pessoal então é isso aí queria só voltar pra falar pra vocês que eu tô de touca de máscara e também ó de jaleco ó tem que trabalhar de jaleco tá eles dão todos os EPI certinho pra você trabalhar e aqui na corrida na cozinha tranquilo pessoal tá não tem risco nenhum aqui não tem ninguém ainda graças a deus contaminado com esse vírus graças a deus não tem suspeito e nem tem ninguém com covid-19 tá bom então aqui tá tranquilo ainda e é isso aí voltei pra mostrar pra vocês tá pra falar pra vocês que eu tô de touca tô com esse negócio aqui ó porque a minha máscara então eu puxo assim ó fica a máscara tá aí quando eu não quero usar eu faço assim puxa assim ó quando eu tô aqui na cozinha pra não ficar tão sufocante né e agora eu tô aqui descansando um pouco minhas pernas porque logo quando for cinco horas começa a janta tá aqui é café da manhã tá oito e meia depois onze horas e meia o café tanto para paciente quanto a funcionário e depois cinco horas é a janta tá começa a fazer janta cinco horas então é da sete às sete da noite tá bom pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado voltei só pra reforçar aí pra vocês tá bom beijo aqui é o corredor aquela porta lá é que dá acesso o posto de saúde que é consignado é junto passando aquela porta lá ó tá naquela porta lá é o posto de saúde tá bom deixa eu ver se foca lá aquela porta eu vou diminuir o zoom passando essa porta daqui pra lá é o hospital aqui é a lavanderia tá onde lava as roupas lá as máquinas beleza aqui é a cozinha com pia gabinete geladeira para colocar água dos pacientes tá aqui esse armário para guardar prato talheres dos pacientes tudo certinho e aí entrando aqui ó nessa porta aqui ó duas portas mas eu só deixo uma aberta é a minha cozinha onde eu cozinho tô entrando aqui com vocês ó aqui fica um carrinho com certeza é um carrinho de levar alimentos né para o paciente almoço as refeições do paciente aqui a gente deixa essas garrafas que é de chá e café para levar quando o posto tá funcionando que hoje é sábado o posto de saúde não funciona mas na segunda-feira é levado uma garrafa de café para eles lá também ali fica o lixo uma pia para lavar as mãos higienizar as mãos álcool aqui tem um suporte de toalha de papel suporte de sabão suporte de álcool tá pessoal na cozinha tá tudo certinho aqui ó bem higienizado ali fica meu fogão ali tem uma ali tem uma janela que tá fechada ali tem outra de frente uma delícia ali depois vou mostrar aqui fica pio olha aí ó pia com balcão como é que é bem grande a pia acabei de passar um café vocês podem ver que tem até um bule aqui acabei de passar um cafézinho aqui pra nós panela que eu fritei as cueca virada tá aqui esperando o óleo esfriar para mim tá guardando esse óleo coando e guardando tá aqui é o fogão de seis bocas ó bem grande forno grande ó tem que ser assim né pessoal fogão de cozinhar para o hospital tem que ser assim já ali tem outra geladeira geladeirona da hora ali fica um balcão onde a gente coloca pão garrafa copos xícara ali fica rolo de papel sufilme papel toalha saquinho de embalar carne parafrize aqui ficou outro vitrô desse lado a garrafinha já tá cheia tudo assim escritinha tudo marcadinho café essa daqui ó de chá tá duas garrafinha uma de chá uma de café aqui fica esse negócio aqui tá quando faz bolo cobrir aqui tem pão e aqui está minhas cueca virada que eu fiz agora para os funcionários olha que delícia gente olha aí que delícia vocês não têm vontade de comer vou cobrir aqui porque não tá na hora ainda o café aqui é duas e meia das duas e meia três aqui fica xícaras ó tudo bem com pires tampadinho aqui fica o açucareiro e olha aqui ó o vitrô que dá acesso à rua ó olha lá rua ó estão construindo uma casona ali ó olha pra lá é isso aí é um vitrô bem arejado olha aí pra vocês ver ó e eu vou lavar agora essa loucinha aqui pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado eu mostrar um pouquinho aqui do ambiente de trabalho aqui da minha cozinha que eu tô cozinhando aqui no hospital espero que vocês tenham gostado tá desde já peço seu like e compartilhe nas suas redes sociais se inscreva no nosso canal tá beijo um grande um ótimo final de semana pra vocês fui tá desde já peço um